Outubro Rosa, Câncer de Mama Conhecendo mitos e fatos Com o Outubro Rosa, Câncer de Mama, ao virar cada esquina, o mundo vai estar focado para a explosão anual do Rosa temático em produtos, festas, atividades e eventos, a fim de levantar dinheiro para a pesquisa do câncer de mama e aumentar a consciência da doença. Mais de 50 mil mulheres, a cada ano, são diagnosticadas com câncer de mama no Reino Unido, e infelizmente destas, em torno de 12 mil mulheres morrem da doença. Doutora Liza Wilde, diretora de pesquisa da mama e da campanha do câncer, relata a HuffPost UK. Entendo que não são só as frias e duras estatísticas, que a doação para o câncer de mama está exortando. O câncer de mama não tem apenas uma causa. É uma doença complexa resultante das interações entre nossos genes estilo de vida e o meio ambiente. Além dos fatores de risco estabelecidos existem muitas vezes mitos sobre potenciais fatores de risco, que circulam na internet e nos meios de comunicação, que não são suportados por quaisquer provas científicas. Por isso é muito importante que tenhamos as informações e provas corretas para por fora os contadores desses mitos, diz Doutora Wilde. Uma preocupação ainda maior do que o alarmismo, é que mitos são aqueles em torno dos sinais e sintomas da doença, que pode ter consequências de longo alcance. Bem como saber sobre fatores de risco, mulheres precisam estar cientes dos sinais e sintomas, porque quanto mais cedo é diagnosticado um câncer de mama, melhor as chances de sobrevivência. Achamos que toda mulher deva estar familiarizada com os seus seios e relate quaisquer mudanças ao CG, clínico geral, são poucas coisas a verificar, além de nódulos mudanças no tamanho. Curso da dor, inchaço, vermelhidão e erupções cutâneas em áreas na mama e axila, bem como as alterações para os mamilos, vazamento ou inversão dos mamilos. Ambel Bentley, médica diretora da Bupa Medical Services acrescenta, é útil para homens e mulheres entenderem que o câncer de mama, a mama pode causar uma série de alterações em suas mamas, não apenas um nódulo. Então, é importante obter aconselhamento de um médico, se notarem mudanças em seus seios, que não sejam normais para si, pessoalmente. A HuffPost UK falou com alguns dos principais gestores da campanha de esclarecimentos sobre o câncer de mama, e peritos médicos para esclarecer os fatos e desmascarar alguns dos mais comuns mitos que cercam a doença. Veja as respostas na galeria a seguir. Mito, um estilo de vida saudável mas sem histórico familiar igual sem risco de câncer de mama. O câncer de mama pode infelizmente acontecer com qualquer um, em qualquer idade, diz a doutora Liza Wilde, diretora de pesquisa de mama e campanha de câncer de mama. Eis porque é fundamental que você fique ciente do câncer de mama, saiba o que é normal para você, e apresente quaisquer alterações não usuais a seu clínico geral. No entanto, apesar das escolhas de estilo devida não garantir a prevenção, Caroline Rogers Clínica Enfermeira Especialista em Tratamento de Câncer de Mama, afirmou. Ter uma dieta bem equilibrada, com exercícios regulares, manter um peso saudável e limitação na ingestão de álcool, podem contribuir para reduzir o risco de desenvolver câncer de mama. Fato, a maternidade pode afetar o risco de câncer de mama, evidência a sugerem que para cada criança que você tem, é reduzido o risco de câncer de mama em 7%, enquanto, a cada 12 meses de aleitamento materno reduz o risco de 4%, diz doutora Wilde. Selly Greenbrook, sênior na política oficial para conter o avanço do câncer de mama explica, no longo prazo, as mulheres que tiveram filhos têm menor risco de câncer de mama do que aquelas que não. Quanto mais crianças a mulher tem, e quanto mais cedo ela começar sua família, maior a redução do risco, no entanto, ela acrescenta. A pesquisa sugere que o risco temporariamente aumenta um pouco, alguns anos depois de dar à luz, independentemente da idade, mas é importante lembrar-se que o câncer de mama na gravidez é muito raro. Mito, desodorantes antitranspirantes podem causar câncer de mama. Algumas pessoas têm argumentado a que os produtos químicos e mantitranspirantes, tais como sais de alumínio e parabenos, têm um link para o câncer de mama. Mas nenhuma evidência científica de confirmação desta alegação foi encontrada, diz doutora Wilde. Isso é um mito comum, que aparentemente começou de uma afirmação por e-mail há alguns anos, diz Ambel Bentley, médica diretora da Bupa. Investigação desde então, olhando para desodorantes e câncer de mama não tem encontrado um link comprovado, no momento não há nenhuma evidência que sugira que os parabenos causam o desenvolvimento do câncer de mama. Tudo o que é conhecido é que esses produtos químicos estão presentes em alguns cânceres de mama. Mito, os implantes mamarios podem causar câncer, os implantes mamarios não são pensados para afetar um risco de desenvolver câncer de mama na mulher, diz doutora Wilde. Um estudo recente com mais de 3 mil mulheres suecas, não foi encontrado nenhum risco aumentado, acima de 37 anos após os implantes. No entanto, os implantes mamarios podem tornar mais difícil ver um câncer usando mamografia, então se você está indo para o orastreio do nódulo da mama e tem implantes informe sua equipe de triagem para conseguirem a melhor imagem possível. O técnico de radiologia pode querer fazer imagens adicionais de diferentes ângulos, com o raio-x, para ter certeza que todo o seu tecido mamario seja completamente examinado, acrescenta Greenbrook. Eles também podem querer verificar as imagens imediatamente, para certificarem-se que são adequadas, o que poderia significar que sua triagem precisaria realizar-se em uma unidade com tecnologia digital. Mito, fazer um aborto aumenta o risco de câncer de mama. Não há provas para apoiar a noção de que tendo um aborto espontâneo ou aborto induzido, aumenta o risco de desenvolver câncer de mama, diz doutora Wilde. Uma análise publicada em 2004, de 53 estudos, incluindo 83 mil mulheres com câncer de mama, em 16 países, concluiu-se que numa mulher o risco de câncer de mama não é aumentado por aborto espontâneo ou induzido. Mito, sprays para alisamento de cabelo podem causar câncer de mama. Alguns sprays de alisamento de cabelo têm sido considerados como uma possível causa para o câncer de mama, diz doutora Wilde. Felizmente, um grande estudo, que analisou mulheres afro-americanas que tinham usado produtos para alisamento, 7 ou mais vezes no ano, durante 20 anos ou mais, não foi encontrado nenhum aumento no risco de câncer de mama, devido ao uso do alisante de cabelo. Fato, a maior ingestão de álcool, torna maior o risco do câncer de mama. Vários estudos confirmaram que quanto mais álcool você bebe, maior o seu risco de câncer de mama, diz doutora Wilde. Por exemplo, um estudo nos Estados Unidos envolvendo mais de 100 mil mulheres mostrou que aquelas que bebiam dois copos de vinho por dia, eram 50% mais propensas a desenvolver câncer de mama, do que as que não bebiam nada. Rogers aconselha, é melhor acatar as diretrizes, da NHS, Entidade de Saúde e UK, que estabelecem que as mulheres devem beber não mais que 14 unidades de álcool por semana, não mais que 3 unidades em um dia qualquer, e ter pelo menos 2 dias sem álcool na semana. Mito, alimentos em particular podem causar ou prevenir o câncer de mama. Não há nenhuma boa evidência de que qualquer determinado alimento possa eficazmente causar ou prevenir o câncer de mama, diz doutora Wilde. Bentley concorda. Não há nenhum único super alimento que esteja provado ser capaz de prevenir o câncer de mama, no entanto, uma outra maneira de ver isso é que existem super dietas, ou seja a combinação em um intervalo, da variedade de alimentos saudáveis, que lhe dão as melhores chances de reduzir o risco de câncer em geral. Uma dieta equilibrada saudável é aquela que inclui abundância de frutas frescas e vegetais fibra, alimentos ricos em amido, proteínas magras e laticínios de baixo teor de gordura. Mito, usar o sutiã errado pode causar a você o câncer de mama. Vestindo um sutiã de armação de arame, underwired, ou um que não se encaixa corretamente, não aumenta seu risco de câncer de mama, diz Caroline Rogers, especialista em enfermagem clínica no tratamento do câncer de mama. Mas se o sutiã é muito apertado ou muito a pequeno pode causar desconforto ou dor, baixar seu guia para um sutiã bem ajustado para descobrir o tamanho que o sutiã deve ter para o conforto e suporte. Mito, o câncer de mama afeta somente as mulheres. Os homens também podem ter câncer de mama, embora raro, todos os anos, cerca de 350 homens são diagnosticados no Reino Unido, em comparação com cerca de 55 mil mulheres, explica Rogers. Muitas pessoas não sabem que os homens podem ter câncer de mama, porque eles não imaginam os homens como tendo seios, na verdade, ambos os homens e as mulheres têm tecido mamário, embora os homens tenham quantidades muito menores do que as mulheres. A maioria dos homens que têm câncer de mama estão com mais de 60 anos, embora os homens mais jovens podem ser afetados, nós devemos incentivar os homens e as mulheres, para estarem cientes de suas mamas, para que possam detectar e relatar quaisquer mudanças incomuns, a seu clínico geral, assim que possível. Fato, certos anticoncepcionais são ligados ao risco de câncer de mama e estabeleceu-se que as mulheres que tomam a pílula anticoncepcional combinada têm um risco ligeiramente aumentado no desenvolvimento do câncer de mama, diz doutora Wilde. Mas, o risco associado com a pílula diminui quando se para de tomá-la e retorna ao normal depois de 10 anos. Ela acrescenta, é importante notar que, 80% dos nódulos da mama são diagnosticados em mulheres acima de 50 anos. A idade é um fator de risco maior e desde que a pílula anticoncepcional seja tomada em grande parte por mulheres mais jovens, este fator de risco contribui para poucos casos extras de câncer de mama. Greenbrook também aponta que a pílula combinada mudou em recentes décadas. Ao longo dos últimos 30 anos, os níveis da produção de estrogênio, hormônio feminino na pílula combinada, diminuíram. Ainda não está claro se atualmente, as baixas doses na pílula combinada, estão associadas com o mesmo risco de câncer de mama que as pílulas antigas, com doses mais altas. Mitos, apenas quando os nódulos são visíveis, é sinal de câncer de mama. Um nódulo é apenas um dos muitos sintomas de câncer de mama, adverte doutora Wilde. É tão importante cuidar de qualquer dos seguintes sinais, dor contínua em uma mama ou na axila, uma mama tornando maior ou menor, franzendo ou onde arda a pele, mamilos tornando invertido, mudando a forma ou posição. Mamilos desenvolveram uma erupção ocultânea, crostas ou produzindo avasamento, inchaço sob as axilas ou ao redor da clavícula. Verificar todas as partes da sua mama incluindo suas axilas e clavícula, acrescenta Rogers, defende a descoberta do nódulo da mama pelo T.O.V., ou toque, olhe, veja. Isto significa, simplesmente, saber mais dos seus seios, olhar e sentir como são normalmente, vigiar para quaisquer alterações não usuais e cuidando para ser examinado por seu médico, explica Greenwood. Mito, todos os nódulos mamarios são cancerosos, felizmente, nem todos os nódulos mamarios são cancerosos. Diz Wilde, eles podem ser benignos, cistos ou crescimento excessivo do tecido, mas é sempre importante relatar quaisquer alterações ao seu clínico geral. Ela acrescenta Fato, o excesso de peso pode causar câncer de mama. Excesso de peso após a menopausa aumenta o risco de câncer de mama e as evidências sugerem que esse excesso de peso também reduz suas chances de sobrevivência se tiver o câncer de mama. Diz Wilde. Fato, as mulheres mais altas têm um risco maior de câncer de mama. Quanto mais alta você, ligeiramente superior será o risco de câncer de mama, diz Greenbrook. A razão do porquê ainda tem que ser cientificamente comprovada, mas doutora Wilde sugere que, os genes, nutrição, hormônios e quantidade de tecido da mama pode ser a causa. Conhecendo mitos e fatos Outubro Rosa, câncer de mama Narrado, adaptado por José S. S. Almeida 1 de outubro de 2014 Texto e foto, extraídos web, rafpost e ok Música, YouTube acervo sem custo Software, MS Movie Maker Narrado por Bing Música, 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 Música... Música, Música, Música... Obrigado.